oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês eu sou o cigano ígola hoje a energia da mesa é da ciganinha coloque aí três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da ciganinha na sua vida o nosso tema de hoje é sabe que errou com você e vem tentando te reconquistar vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá que sabe que errou com você e vem tentando reconquistar a sua confiança tá bom pessoal bom quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu siga no igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo tá bom temos também a consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa quem tá gostando do canal aí coloca os comentários tá muita gente aí sendo ajudada tendo aí auxílio da espiritualidade através do canal meu site é o vídeo com.br tá na descrição do vídeo dicas de banho orações e dicas de simpatias poderosas tá testadas e aprovadas opção número 1 ao cristal amarelo opção número 2 ao cristal rosa opção número 3 ao cristal da cor azul faça a sua escolha tá bom alguém sabe que errou com você e vem reconquistar a sua confiança vou começar a leitura pra quem escolher o cristal amarelo compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like você ajuda o nosso crescimento e também ajudado ou ajudada né bom vou ler primeiro pra quem já teve relacionamento sério já foi casado ou casada ou já morou junto ou já foi noiva adapte a sua situação essa pessoa que sabe que errou e vem reconquistar sua confiança é alguém que realmente vocês terminaram se afastaram não há mais relacionamento entre vocês essa pessoa hoje quer uma mudança pra vida dele ou pra vida dela sabe que errou com você e quer corrigir esse erro esse ser humano fica se lamentando por alguma coisa que te fez por um momento que agiu sem pensar e quer sim corrigir essa situação essa pessoa vibra uma energia para te procurar aí para tentar se acertar com você para tentar recuperar sua confiança tá é uma pessoa que não está nada bem a energia atual dessa pessoa é uma energia de derrota uma energia de aflição tá essa pessoa tem a necessidade de trazer essa mudança pra vida dele ou pra vida dela e por isso que vai te procurar tá aqui é fato o cinco de ouros esse ser humano aqui sofre muito com esse distanciamento com esse afastamento se arrependeu plenamente está por algo que fez com você esse afastamento está deixando essa pessoa cada vez mais isolada ou isolado quer se comunicar com você para poder recuperar sua confiança não sabe como fazer mas vejo tendo auxílio de alguém vejo uma oportunidade aí de alguém ajudar essa pessoa se aproximar de você o sete de espadas fala claramente que essa pessoa já planeja alguma coisa para poder vir na sua direção a gente esse ser humano aqui vai se mexer não vai ficar parado essa pessoa está com mais compreensão das coisas essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória parcial o que seria uma vitória parcial essa pessoa vai confirmar alguma coisa que vai te sentir vai fazer sentir um sentimento de vitória um sentimento de realização o seis de espadas fala que essa pessoa hoje com esse distanciamento parou para fazer uma reflexão da vida dele ou da vida dela tá sabe que errou em alguns momentos com você e essa pessoa tá buscando orientação para poder corrigir para poder reparar essa situação e com isso recuperar sua confiança esse ser humano acredita plenamente que se agir com honestidade não demorar muito pra agir pode sim recuperar sua confiança o nome de ouros fala pra gente de momentos favoráveis tá essa pessoa está no momento melhor para poder vir até você e acredita que vai ter resultado esse ser humano acredita que se te procurar vai conseguir atingir o objetivo que ele ou ela deseja que é uma recuperação da sua confiança porque se você confiar nele ou nela a tendência é que vocês voltem a ter uma relação relação de amigos relação de boa e cada um é uma história tá mas essa pessoa acredita que precisa dar esse primeiro passo esse ser humano vai te mandar uma notícia inesperada tá aonde vai trazer um reviravolta na situação de vocês a pessoa vai te mandar uma mensagem querendo é o encontro querendo uma oportunidade de falar com você vejo que depois que essa pessoa fizer isso vejo os caminhos de vocês abrindo tá um para o outro oito de ouros fala que essa pessoa aqui por mais que você não acredite você ainda vai recolher alguma coisa com essa pessoa caso você que também nesse vídeo queira tá é muito claro que a ciganinha fala ciganinha fala que se seu objetivo é essa pessoa você vai ter mesmo sem você acreditar muito é o que a ciganinha manda te dizer ok agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém tá e essa pessoa se afastou do nada e essa pessoa que você conhece nunca arriscou nunca vou ler pra você essa pessoa sabe que errou com você errou por não ter tentado ou errou por ter se afastado e não ter dado continuidade de alguma coisa essa pessoa quer recuperar sua confiança essa pessoa quer acabar com o afastamento essa pessoa quer voltar a falar com você essa pessoa não está nada bem com o que fez e quer corrigir essa situação vem você uma grande oportunidade para ter algum tipo de relacionamento essa pessoa planeja se aproximar de você sim vai te pedir desculpa vai querer corrigir essa situação vai querer reparar essa situação para que vocês possam ter um novo rumo para vocês possam ter momentos melhores esse ser humano acredita que se fizer isso você vai aceitar desculpa e vocês vão sim se entender essa pessoa acredita que há ainda possibilidade de vocês arriscar em um relacionamento vem algum tipo de convite para vocês essa pessoa que já planeja demonstrar que gosta de você planeja deixar ter continuidade aonde parou ou seja essa pessoa planeja investir em você para que vocês têm um relacionamento isso serve para você que está conhecendo para você que já conhece mas a pessoa não se mexe aqui fala de momentos melhores para vocês oito de ouros é muito claro falar pra gente que chegando o momento de você colher com essa pessoa tá essa pessoa vai é conseguir alcançar o objetivo que deseja o objetivo que essa pessoa deseja é ter você tá então o ser humano está muito confiante que pode conseguir esse objetivo que pode conseguir esse objetivo que é ter você por mais que não demonstrar se eu não demonstra essa pessoa quer sim tem algum tipo de relacionamento com você e por isso e vai se mexer para algumas pessoas já está demorando um tempo mas agora vai ter aí uma movimentação para você tá que está casado ou casada ou mora junto é noivo ou noiva dessa pessoa esse ser humano sabe que errou com você vai querer recuperar confiança tá vai querer trazer mais estabilidade do relacionamento de vocês está triste por ter errado está arrependido ou arrependida já planeja uma surpresa boa para tentar corrigir essa situação que ele ou ela ocasionou para vocês fato é que essa pessoa vai conversar com você falando a verdade vai ter até pedido de perdão a intenção dessa pessoa é trazer momentos melhores para você de felicidade de êxito tá essa pessoa aqui vai querer trazer mais clareza para o relacionamento de vocês para poder recuperar a confiança tá essa pessoa quer de novo voltar a ter quer de novo que você volte a ter confiança nele ou nela sabe eu só tenho como objetivo aí te agradar te recompensar e te pedir perdão para que vocês possam da continuidade um relacionamento com verdade com confiança se gostou coloque três vezes número 7 a palavra ativar para ciganinha tá vou tirar mensagem para vocês também aqui compartilhe esse vídeo se inscreva e deixe o seu like é muito importante tá pessoal bom conselho para vocês da espiritualidade o conselho é respeito tá pessoal respeito quando você tem respeito por você pela vida pela pessoa tudo flui se respeite aprenda a se valorizar e tudo que é seu vem na sua mão vou tirar as seis letras do nome sobrenome sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando se a letra não combinar não quer dizer que a tiragem não seja para você ok a letra apenas mais uma o artifício para a tiragem chegar até você de uma forma plena e mesmo falando tudo tem gente que duvida né aí eu coloquei essas letrinhas a primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra t a segunda letra temos o y terceira letra 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 e quarta letra a letra e a quinta letra de hoje a letra o pessoal do nome sobrenome do apelido sexta letra a letra h essas são as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá essa pessoinha que errou com você e quer recuperar sua confiança eu sou cigano higo é um prazer estar aqui com vocês para mais um super vídeo se você gostou coloque três vezes número 7 a palavra ativar ativa energia da ciganinha na sua vida tá bom participe também da nossa promoção de eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 tá está na descrição do vídeo aí também tem o nosso site a resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá bom resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa o pessoal é meu site é o cigano higo ponto com ponto br dicas de banho orações e simpatia corre lá você vai gostar está na descrição do vídeo também tá bom pra você que escolheu aqui o cristal da cor rosa vamos lá é vou ler primeiro pra quem já foi casado ou casada ou já morou junto ou mora junto tá não pra quem já foi casado já morou junto já foi noiva noiva hoje não está mais com a pessoa essa pessoa sabe que errou com você e vem reconquistar sua confiança é o objetivo desse ser humano começamos com as de ouros o as de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui que é uma reconciliação com você essa pessoa aqui quer sim voltar para os seus caminhos quer recuperar esse relacionamento é uma pessoa que entende que precisa corrigir algum tipo de erro que teve que cometeu com você e por isso em poucos dias essa pessoa vai tomar uma decisão que vai surpreender essa pessoa te deseja ainda acredita muito ainda que pode recuperar o relacionamento de vocês essa pessoa sabe que errou e quer reconquistar você quer recuperar sua confiança é uma pessoa que tem muita paixão muito desejo por você ainda tá e vai querer um novo rumo com você com estabilidade essa pessoa vai se aproximar de você vai reaproximar o rei de paus fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa tá e vem até você você vai até se assustar do nada essa pessoa vai aparecer para você tá falo falo pra você o seguinte essa pessoa vai tomar iniciativa porque quer recuperar sua confiança essa pessoa vem demonstrar desejo vem demonstrar carinho vem demonstrar amor essa pessoa que não dava bola pra você vai se mexer tá e vejo aqui também o seguinte você tendo uma ótima alegria com essa pessoa vem uma surpresa agradável junto com o convite que essa pessoa vai fazer realmente esse ser humano quer colocar você na vida dele na vida dela tá de qualquer forma independente se é como relacionamento sério ou não essa pessoa vai vir até você para te pedir desculpa para recuperar sua confiança três espadas fala que essa pessoa aqui hoje hoje sabe que esse conflito que criou com você só trouxe decepção para ele ou para você e essa pessoa quer realmente corrigir esse erro tá se a pessoa tem isso como projeto tem isso como conclusão a pessoa tem isso como afirmação na vida dele na vida dela vai equilibrar as coisas e vem até você o dois de paus fala que essa pessoa tem paixão por você mas sabe que feriu seu coração essa pessoa sabe que você já sofreu por ele ou por ela e agora quer corrigir esse erro essa pessoa está muito ciente do que fez para muitos aí houve uma traição era um triângulo com a teto essa pessoa se arrepende disso para quem era essa situação para quem não era desconsidera essa pessoa vai se comunicar com você tá vai entrar em contato porque vai esperar até uma data especial para fazer isso tá não sei se é seu aniversário aniversário de casamento uma data especial para vocês essa pessoa vai sim te fazer uma surpresa aí vejo aqui essa pessoa hoje hoje muito arrependido de verdade o arrependido o seis de paus fala que essa pessoa aqui vai se movimentar se tiver que vim de longe vai vim de longe no tempo não tem distância certa essa pessoa vai se mexer em poucos dias tá haverá uma reparação na dificuldade que afastou vocês tá na situação em geral que fez com que vocês separassem a dama de espadas é muito clara quando fala pra gente que é uma pessoa tá gente que vai te mandar uma mensagem vai te explicar vai te afirmar o porquê separou de vocês vai te explicar uma coisa que você não sabe vai contar uma coisa que você não sabe isso vai fazer muita diferença aí pra vocês tá eu vejo um esclarecimento vindo da parte dessa pessoa que vai mexer com você é o que a ciganinha manda te dizer pra você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério esse ser humano tá vai querer recuperar vai querer recuperar essa confiança demonstrando que quer uma nova oportunidade que te deseja e que pode ser a pessoa que você procura para ter um relacionamento essa pessoa vai se jogar no seu caminho vai demonstrar desejos sexuais também vontade de ficar com você e vai te fazer um convite para vocês saírem tá muito para buscar o equilíbrio e para não te perder de vez essa pessoa tinha que fazer algum tipo de escolha fez a escolha a você e vai lutar agora para recuperar sua confiança essa pessoa vem disposto ou disposta tá a demonstrar paixão a mostrar pra você que não está mais indeciso indecisa querendo até um relacionamento sério que algumas pessoas tá fato é que essa pessoa vai se mexer essa pessoa quer sim você na vida dele na vida dela para algumas pessoas essa pessoa pode estar saindo de uma relação ou pode ter uma outra pessoa ou não investiu em você porque estava com alguém tá ou para quem é triângulo essa pessoa vai se decidir agora por você fato é que vai ter realmente aí uma movimentação favorável para quem é triângulo com a teto em teto essa pessoa vai decidir e vem até você não se espante surpresas agradáveis estão vindo e a movimentação não demora é rápido tá gente a espiritualidade trabalhando te ajudando nesse nessa situação falo pra você que essa pessoa aqui vai desfazer o mal entendido que houve entre vocês e vejo vocês entrando no novo rumo novo elo uma nova oportunidade para deixar esse relacionamento acontecer agora eu vou ler pra você que está casado ou casada mora junto ou é noivo ou é noiva essa pessoa essa pessoa quer recuperar a sua confiança de algo que tinha prometido e até agora não fez essa pessoa vai assumir você vai assumir o relacionamento tá pra quem nunca teve pra quem estava querendo uma coisa mais séria está noivo ou noiva essa pessoa tá rolando essa pessoa vai te assumir para você que está casado ou casada vai chegar uma estabilidade maior no seu relacionamento aonde você vai ter mais confiança nessa pessoa essa pessoa quer aumentar a confiança no relacionamento de vocês vem momento de paixões de desejo essa pessoa se acertando essa pessoa ficando no seu ritmo com vocês equilibrando a relação muita paixão lá muito desejo ea superação de algum erro que essa pessoa cometeu com você algum mal entendido no relacionamento a superação acontecendo e vocês vivendo um relacionamento aí tá até com fantasias para algumas pessoas tá fantasia com outra pessoa ou outras pessoas um relacionamento aberto mas bem completo e um relacionamento aqui fechado né para quem não gosta de de fantasias eu vejo um relacionamento com muito amor com muito carinho só que eu tenho que falar tudo que está na mesa tá pessoal mas essa pessoa vai recuperar sua confiança e vejo vocês prosseguindo juntos tá possibilidade total de relacionamento sério pra todo mundo aqui e melhoras é o que a ciganinha manda te dizer vou retirar aqui a mensagem pra você da espiritualidade qual a mensagem que a espiritualidade manda te dizer hoje a mensagem é ritmo tempo intenso olha isso a pessoa vai ficar o seu ritmo como estou falando né eu vejo vocês conseguindo apaziguar ou melhorar uma situação entre vocês vou revelar as seis letras do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva se não combinar com você não tem problema nenhum tá não quer dizer que a tiragem não seja pra você primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra p segunda letra a letra n a terceira letra a letra j quarta letra temos um w quinta letra temos a letra d ea sexta e última letra de hoje a letra f do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa eu sou cigano igua eu sou cigano igua compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like você ajuda o nosso crescimento quem tá gostando aí coloque nos comentários você no cristal azul coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da ciganinha na sua vida e veja os milagres acontecerem participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é o vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia resposta é dada de segunda a sábado de nove às cinco que pessoal compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like você ajuda o nosso crescimento fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também bom alguém sabe que errou com você e quer reconquistar sua confiança vou revelar pra você as seis letras do nome sobrenome do apelido primeira leitura aqui é pra quem já teve relacionamento sério já foi casado ou casada ou já morou junto ou já foi noiva noiva cinco de ouros fala que essa pessoa que quer recuperar sua confiança é um ser humano que hoje gente a vida tá dando pancada nessa pessoa essa pessoa tá sentindo abandonado ou abandonada tá com remorso por alguma coisa que tiver está desestabilizado ou desestabilizada está com medo realmente das consequências porque a gente a pessoa está sendo cobrada pela espiritualidade tá veja essa pessoa com mais clareza tá e tomando decisão que decisão é essa te procurando para se desculpar se te procurando para poder tentar recuperar sua confiança tentar demonstrar que errou por imaturidade errou sem querer errar vai você vai receber notícia fresquinha dessa pessoa tá essa pessoa te dando razão em determinadas situações e querendo ficar de bem com você querendo uma estabilidade querendo aí momentos melhores pra vocês tá essa pessoa vai te pedir perdão desculpa e vem se retratar com você o oito de ouros fala que essa pessoa que hoje é quer se acertar com você faz planos para colher alguma coisa com você o que essa pessoa quer colher relacionamento que acolher aí bons momentos bons frutos essa pessoa quer ficar de bem com você quer se acertar com você seja copas fala que é um ser humano que tem saudade de você é uma pessoa que recorda muito dos momentos de vocês essa pessoa é que é uma harmonia com você que é uma reconciliação porque tem apego a você e não esquece a igor mas ele não demonstrava agora vai demonstrar que agora apanhou entendeu vai se comunicar com você vai falar que não está bem vai falar também que terceiras pessoas falaram de vocês houve fofoca houve intriga vem explicações para você que vai mexer com o seu psicológico aí e vai fazer com que você veja essa pessoa diferente também para você está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca tem nada sério com ele ou ela essa pessoa quer recuperar sua confiança essa pessoa vai te falar alguma coisa o porquê que não investiu em você o porquê que se afastou porquê que não deu continuidade esse ser humano vem vem porque não quer perder essa oportunidade de ficar longe de você essa pessoa quer realmente demonstrar para você que tem desejo sabe que poderia te tratar melhor sabe que você merece ser bem tratado ou tratado em poucos dias essa situação com essa pessoa aí vai ter um reviravolta tá vem algo melhor aí em relação a essa pessoa veja essa pessoa querendo sim uma oportunidade de arriscar a ter algum tipo de relacionamento com você essa pessoa vai te convidar para sair e veja uma renovação boa até a declaração tá dessa pessoa para você o nove de ouro fala que vem bons momentos para vocês essa pessoa tem como objetivo te conquistar tá não se assuste se essa pessoa vem se declarando para você e dizer para você que quer ficar com você o oito de ouros aqui é muito claro que fala pra gente que essa pessoa agora espera colher algum tipo de relacionamento colher algum tipo de fruto essa pessoa vê o momento ideal para vocês iniciarem alguma coisa sente saudade do seu sorriso ou de te ver ou de conversar com você vai te falar o porquê que não veio até você antes tá e vem aí uma resolução dessa questão essa pessoa vai lutar para recuperar sua confiança agora vou falar para você que está casado ou casada ou mora junto ou é noiva ou é noivo tá bom preste bem atenção esse ser humano que você é tá morando junto ou mora junto ou gosta ou é noivo ou é noivo é uma pessoa que por muitas vezes faz você ficar triste essa pessoa tem essa consciência porém eu vejo esse ser humano mudando essa pessoa te ajudando mais tá essa pessoa querendo retribuir o que você faz querendo realmente trazer uma diferença para o relacionamento de vocês essa pessoa sabe o que precisa melhorar vai lutar para recuperar sua confiança vai se declarar vai demonstrar mais sentimentos no intuito de buscar o equilíbrio com a relação de vocês querendo aí que vocês realmente possam viver algo melhor possam se entender mais essa pessoa hoje vibra uma energia de amor de verdade sabe o que quer sabe o que deseja e sabe o que precisa melhorar e veja essa pessoa fazendo isso tá daqui pra frente é uma pessoa que quando pensa em você pensa com equilíbrio pensa com amor e também com arrependimento por alguma coisa que possa ter feito só que fato é que essa pessoa não se vê sem você não imagina ficar sem você e veja aí vocês conseguindo ter um diferencial ter uma oportunidade boa tá essa pessoa e você ainda vão ficar cada vez mais estabilizado ou estabilizada é o que a espiritualidade manda te dizer e aqui gente você pode ter certeza do que está sendo falado a espiritualidade não brinca entendeu em poucos dias essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito boa e você vai voltar aqui no canal você vai falar pra você que está casado ou casado com essa pessoa tá vamos ver aqui qual é a mensagem da ciganinha pra você coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ativa a energia da ciganinha na sua vida eu sou o cigano igua qual é a mensagem da espiritualidade pra você vamos descobrir qual é a mensagem da espiritualidade pra você vamos lá mudança vem mudança na sua vida vem coisa boa vem equilíbrio tô falando pra vocês a espiritualidade faz tudo certo gente e agora vou revelar as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar com você a letra não quer dizer a tiragem não seja pra você primeira letra 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 u segunda letra 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 g terceira letra temos a letra x quarta letra 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 b quinta letra letra m sexta e última letra letra q do nome sobrenome do apelido dessa pessoa peço a vocês apenas que coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da ciganinha na sua vida compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e gratidão a todos tchau tchau